Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Shigo e pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E hoje vim trazer pra vocês a gameplay brabíssima do Giamago se aventurando na jungle, cara. A famigerada selva, né? A rota que tanto impacta no jogo, a rota que os main tops odeiam, que as botlanes detestam e que os midlanes imploram. Tá bom. Vamos ver aqui o Giamago então, essa continha dele aqui, a smurfinha dele, já tá challenge, tá rapaziada? Pouco mais de 100 jogos. Também aqui de Conquistador, Triunfo, Lenda da Espontaneidade até a Morte, Impacto Repentino e Caça Voraz, beleza? Vamos ver o meninão em ação aí, o que ele tem pra oferecer pra gente. Vou deixar pra vocês o primeiro PF da jungle. O PF seria basicamente como que ele faz os campos da jungle, a rotação que ele escolhe, etc, tá bom? Beleza, ele não vai fazer o tradicional golem. Até o jeito como bate nos minions é importante, tá rapaziada? Nos minions não, né? Nos monstros. Repara, ele tá só batendo nos que tem muita vida, tá vendo? Que agora ele vai dar ok e matar todos, viu? Tudo isso aqui se vai fazendo, se vai ganhando tempo na jungle, beleza? E tempo é uma coisa fundamental na jungle, tá bom? Qualquer segundo é fundamental. E, guys, lembrando pra vocês aí, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de sentar o dedo no like, tá bom? Que isso me ajuda demais, família, demais mesmo. Então, dêem essa força aí, quem puder, tá bom? Se inscreve no canal aí também, que a gente tá postando aqui 4 vídeos por dia, todos os dias, beleza? Lembrando, se você quiser ganhar RP grátis, me chame no Instagram, tá bom? Que não tem pegadinha, não tem erro aí, RP gratuito. Só me chamar no Insta, dêem amizada no Insta, meu Insta vai tá aí no comentário fixado, fechou? Bora de dá-lhe aqui então, família. Beleza, vai fazer aqui o sapo. Vai deixar pra matar o Blue no Q, perfeito. Deve dar esse smitezinho no sapo, talvez, ou nem precisa? Talvez guarde pra Aronga, né? É, vai guardar pra Aronga, vai guardar pra Aronga. Porque ele já vai se curar praticamente tudo aqui no sapo, perfeito. Já vai iniciar aqui o Aronga com um W, né? Pra poder remover o shield do Aronga, já o esperado mesmo. Perfeito. Vai encaixar um dive top? Rapaz! Vamos ver o que vai dar esse dive top aí, hein? Hum, o Silas não pode subir, tem um wave aqui. Cara, não vai ter jeito aqui não, cara. Não, você tá zoando? Hã? O que que... Meu Deus, o que o A.E. fez, cara? O que o A.E. fez, cara? Rapaz! O que que foi isso aqui que o A.E. fez? Esse papo pode tomar um outro dive aqui, né, cara? Vamos ficar de olho aqui, ó. Essa revisão do A.E. Ah, não, a Grin deu B. A Grin foi bobinha. Perfeito, cara. Ótima rotação ali. Ótimo dive do Giamago, né? Melhor de tudo que ele não foi punido, então não teve suas galinhas roubadas. Nem os seus golems roubados. Vai garantir já que o... As Aquaminas. As Aquaminas praticamente ali garantidas. Vamos ver se ele vai pra... Vai pro foco ali de fazer o... Vai pro foco ali de já fazer o dragão, né, cara? Ou não. Opa! O Silas teve visão dele. Ele vai dar uma olhada aqui. Hum, não vai tirar essa ward. Será que ele vai vir pro dragão direto? Esse que é a visão do time vermelho. Só vai, Gal. Só vai. Maravilha. Ótimo flash. Garantiu aqui o ali pra cima da Kaisa. Beleza. Bom dano. Tendo bom, hein? Ok. Tudo que o Jesse queria nesse instante é estar level 6, né? Pra poder sair da Kaisa ali no caso, né? Opa, ok. Começa sempre com um Wzinho na Aronguejo, né? Pra poder tirar o shield dele. O padrãozinho mesmo. O esperado ali, né? Nada nem normal. Rapaziada, eu vou deixar pra vocês aí no comentário fixado esse vídeo aqui, tá? Riven Gold vs Riven Challenge. Um comparativo entre os dois, cara. Se você ainda não assistiu, vá assistir lá, tá bom? Esse vídeo tá no meu canal secundário, Zona do Chigo. Que é um canal voltado pra dicas. Pra você subir de elo de uma vez por todas, beleza? Então, se você ainda não... Se você ainda não me segue lá, me siga lá, velho. Me siga lá pra, né... Poder seguir o que vai ser seguido. Senão, complica tudo. Tô vendo. Nossa! Ok. Tem ult ainda, hein? Será que ele vai? Ah, acabou errando ali, é. Ok. Ai, Jeanzinho. Talvez seria interessante já ter começado com a ult, né? Levando enquanto que o Nautilus ali não tinha flash. Já iniciava com a ult. Pá, tava coladinho. Fácil de acertar o W. Não tinha erro. Opa, tá rodando doideira aqui no bot. Muito dano aqui pra cima do Nautilus, mas não vai dar. Vai faltar... Tuk. Um jeito de morrer, matar ele era se o... Se o Nautilus errasse a âncora, né? O que é muito pouco provável. Âncora é o quê? Pra quem não sabe. O Jeanzinho vai fazendo aqui agora o dragão. Espadada atrás de espadada aqui no dragão. Maravilha, hein? Ok. Dragão feito com sucesso. Opa! Cara, deu a impressão que Jean roubou, mas... Não tenho certeza. Ah, roubou, roubou. Ó, tá com 51 de CS. E agora ele vai roubar aqui, ó. O Rambo acabou errando ali o Smite por muito pouco, né? O Jeanzinho ali acabou garantindo. Nem saber. Vai fazer aqui agora o seu raid. Tá com 900 de gold. Tá com 1000 de gold na frente ali do... Do Rambo, na verdade, né? Uma vantagem boa, uma vantagem honesta. Tô fazendo aqui agora as Aquamanas. Perfeito. Ok, vai dando bastante dano aqui. A Caixa tá morta. O Nautilus vai ter pra onde correr. A gente ainda tem ult pra poder completar. Ok. Tuk! Garantiu ali o Nautilão. Maravilha. Vai garantindo mais um Aronguejo. Cara, foram quantos Aronguejos? Tenho a mínima ideia. Talvez o Rambo podia ter roubado agora a topside ali do... Do Jean, né? Mas... Acabou optando por não fazer. Será que ele vai? Meu Deus, foi. Ok, conseguiu matar o Rambo. Nossa! Ai, meu Deus! Ui! Ai, não conseguiu ali pegar a alma do Silas, né? Eu quis pegar a alma do Silas ali. Ia ficar enalvejável e conseguiria se curar. E conseguiria ter saído vivo. Mas tá 5-1. E ainda tá com 3000 de gold na bag. Cara, não comprou itens ainda. Porque não deu B, né? Agora já comprou ali o Arque Escudo. E moral, e meu amigo, agora a gameplay vai ser daquele jeitão. Agora a gameplay vai ser daquele jeitão, hein, mano? Tô ansioso. Vamos morrendo. Vamos vendo. Vai garantindo aqui agora os seus campos. Vai fazer os dois... Hum, acabou errando o que ali no sapo. É, ele podia ter feito os dois campos ao mesmo tempo. Acabou perdendo um pouquinho de tempo ali, né? Mas tá de boa. Isso não é um problema pro nosso grande Maguito. Já vai garantir aqui o Arauto. Perfeito. Cara, já tem um dragão garantido. Já tem um Arauto garantido. Já fiz quase todos os arongueses do jogo, né? Tá um level e meio na frente do Rambo ali. A gente pode ver que ele tá level 9. O Rambo tá 7 e meio ali. O roxinho. Mostra quanto falta pra evoluir. Nossa, foi aí... Aí não, né? Desculpa. O Sailazão vai sendo solado aqui. Perfeito. Solado não, né? Porque... Se bem que solado também é pisado, né? Então... O Jean talvez vai... Não, acho que não deve soltar esse Arauto top. Não tem muito sentido. Ok, é. Porque a torre já vai cair de qualquer jeito. Então, melhor guardar esse Arauto aí pro midi ou pro bot. Pra poder pegar as barricadas de lá, né? Ou até guardar pra essa T2 aí do top também. Não seria ruim, não, mas... É aí, ó. Viu? E talvez o D consiga dar uma cabeçada na T3, né? Se eles se empenharem bastante ali. Não, Jeanzinho. A torre, Jean. A torre, Jean. Ok. Os pares levam até essa... Torre do inib... Não, não. Vai dar pra levar, não. Ok. É. Então, nesse caso, chegou até a ser melhor do que as barricadas. Pegar uma T2. Pegar também ali o iniciozinho da T3. Já dá uma destruída legal na T3, né? Tudo bem que a T3, ela se cura, né? Pra quem não sabe. Mas ela cura de forma lenta. Não é tão rápido ali como... Como o inibidor ou como as torres do Nexus, né? Eu já aproveito pra poder roubar tudo aqui. O Rambo conseguiu aqui fazer esse aronguejo. Ok, não tomou ali o E do... Maravilha. Acabou não tomando... Se tomasse o E do Salas, era perigoso, hein, cara? Salas é um bonequinho que é perigoso, rapaz. Rapaz! Tô falando pra vocês. Será que ele força T3? Ele não tem visão do Zed. Agora ele tem visão do Zed. Dá pra ele ter forçado T3. Ele tem visão do Zed. Tem visão de 2 no bot. Só o Rambo podia ver top. Inclusive, eu fico com receio do Zed subir. Pode ter sido. Quis optar pelo mais safe ali. Tá bom. Tá ruim, não? Fechou aqui já agora. O que ele vai fechar? Já fechou a espada do rei destruído de cara, velho. Cada vez que ele vai na base, ele já fecha um item de cara. Primeiro arco escudo. Agora a espada do rei. Retornou duas vezes a base, né? Dois itens. Tá bom. Ok. Dano bom aqui pra cima da Gwyn. Toma. Muito dano pra cima da Kai'Sa. E aquele abraço. Completamente morto aqui o Rambo. Não é pra ser que o time Nunes já tinha rendido, cara. Deu impressão. Ah. Ah, agora? Ué, se renderam... Que estranho, cara. Então é isso aí, cara. O time Nunes se rendeu. Covardes! Sem tirar nem pôs, sem botar nem colocar. Família, espero que os senhores tenham curtido. Não me esqueçam de se inscrever no canal. Não me esqueçam de sentar, de dar um like. Não me esqueçam de assistir o nosso outro vídeo, beleza? Esse vídeo maravilhoso aqui, ó. Riven 3. Nojo de Maestria Gold vs. Riven Challenge. Tá bom? Nosso canal secundário. Então, Bjutasso, meus lindos. Os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão!